A estrada é longa. Com muitas curvas sinuosas, que nos leva a quem sabe onde. Quem sabe onde. Mas eu sou forte. Forte ou bastante para carregá-lo. Ele não é um peso. Ele é meu irmão. E assim continuamos. Seu bem-estar é a minha preocupação. Não é um fardo carregá-lo. Nós chegaremos lá. Pois eu sei. Ele não seria um estorvo para mim. Ele não é um fardo. Ele é meu irmão. Se estou absolutamente sobrecarregado. Estou sobrecarregado de tristeza. Que o coração de todos não está repleto de alegria. De amor. De uns pelos outros. Esta é uma longa estrada. Da qual não há retorno. E enquanto estamos a caminho dela. Por que não partilhar? E a carga não vai me pesar absolutamente. Ele não é um fardo. Ele é o meu irmão. Ele não é um fardo. Ele é meu irmão. Ele não é um fardo. Ele não é um fardo. Ele é meu irmão.